A Elsa tá lutando com o Gifu. Ô, Elsa, lutadora. A Elsa virou do mal agora. Passa arroz! Passa arroz! Passa arroz! Que isso, Elsa? Passa arroz! Você tá assaltando arroz. Eu quero arroz! A Elsa tá querendo arroz, gente. Pelo amor de Deus. Eu quero arroz! Eu não tenho arroz não, Elsa. Pelo amor de Deus. Me dá arroz! Serve neve? Serve neve? Não. A Elsa come tudo branco, gente. Vocês já viram aqueles youtubers fazendo 24 horas comendo branco, comida branca? A Elsa só come branco, gente. Por isso que o mundo dela é todo branco, olha só. Let's go! Olá, pessoal! Eu sou a Nath, mãe da Kike. E nós começamos o vídeo meio inusitado, né? A Elsa tá querendo arroz. Até agora eu não sei por que ela quer arroz, mas... Eu quero arroz. Respeito quem gosta de arroz. Não falei nada. Gente, eu já tenho várias coisas pra mostrar pra vocês. Sim! E também, hoje, a gente vai tentar conseguir todos os pets de Natal. Sim! E olha as nossas roupinhas. A gente evoluiu muito, mamãe. Sim, galera. A Kike tá de Elsa, de Frozen. O robôzão não virou Elsa, mas a Kike virou Elsa, galera. Sim! E eu... A mamãe virou um tipo de gnome. Como assim? Sim! Eu gostei bastante da minha roupinha, gente. Sim! Olha que fofinho. Gente, eu vou mostrar tudo o que eu gastei. Nossa, a Kike gastou tudo que ela podia. Gente, eu comprei todos os rostinhos. Uhum. Todos os rostos. Todos os cabelos de Natal. Meu Deus! A Kike tá com medo mesmo de preparar. Eu comprei todas as roupinhas que não é de moeda especial. Ah, tá. Por quê, galera? Pra conseguir lá as moedinhas de Natal, demora, né, Kike? Sim, demora. Então eu comprei só de gemas de moedas normais. Mamãe, eu tenho mais coisa pra mostrar. Ahn. Entra aqui na minha casa. Por que você trocou? Não, mamãe. Só entra aqui na minha casa. O que é isso, gente? Eu comprei todos os móveis de Natal. Faltou alguns, faltou. Mas eu comprei todos os possíveis. Meu Deus, mas tá meio desorganizado isso aqui, essa casa sua. Eu quero! Mas não é pra decorar. Tá, você só comprou, né? A Kike tá com medo, galera, do Natal acabar e ela não dê todos... Ai, que cadeira linda! Sim, é muito fofinha. Olha que bonitinha, gente. É uma bola de Natal. E, gente, meu urso polar já tá grandinho. Ih, que fofinho. Meu tá pequenininho. A gente pediu pra vocês deixarem sugestões de nomes no nosso último vídeo. Mas podem deixar nesse aqui também, galera, pra gente colocar nominhos fofos neles. Eu tenho um boneco de neve. Tô parecendo um pato, o que que é? Não, deixa eu tirar a roupinha dele. É. Tô parecendo um unicórnio. Ah, a Kike já conseguiu um bonequinho de neve, gente. Sim. Olha, esse não é um dos pets mais fofos que tem? Eu tô doida pra conseguir esse, o que que é? Sim, gente, é muito fofinho. Ele é um pet diferente. Tchau, mamãe. Eu quero mostrar mais coisas. Meu Deus do céu. Me abandonou aqui. Gente, eu comprei todos os itens de fora da casa. Tá, Kike. Então coloca um diferente pra gente ver. Coloca o boneco de neve, que solta neve. Vamos ver, galera. Deixa eu ver aqui. E a gente ainda não conseguiu, galera, a casa na... É, a casa na... A casa de Natal, mas já já a gente vai conseguir, né, Kike? Sim, mamãe. Olha, eles soltam vapor. Ou é neve? Acho que é neve. Pela barriguinha, Kike. Olha, que lindo. Sim, ele é muito fofinho. Combina com o boneco de neve. Adorei, gente. Não, mamãe. Fiquei com a sua mãe. Fiquei com a minha mãe? É, com a sua mãezinha. O boneco de neve, filha. Boneca de neve, mãe. Kike. O quê? Chega de enrolação e bora lá conseguir pets? Bora. Mamãe, eu tenho que abrir minha caixa. Ah, sim. A Kike ainda não coletou a caixa dela, galera. Sim, ela tá nível 6, gente. A gente jogue bastante PKXD. Isso, vamos ver. Vamos botar. 50! Uou! Bastante. Sim, e só? Ok. Não tem mais nada? Não, só uma ordem especial, mamãe. Que é mais com 50. Bora lá. Eu tenho que coletar minhas arvorezinhas, gente. Gente, já coletei tudo hoje. O evento que eu não coletei ainda. Gente, quando tem atribuição de evento global... Nossa, a gente vai ver. Como a gente não conseguiu fazer o do Halloween? Fiquei traumatizada, galera. Galera, o nosso bugou, né, Kikei? Gente, porque eu tô entrando na roboção. Tá, onde que é mesmo? Mamãe, é na casa do Papai Noel. Cadê meu GPS que eu aprendi? Gente, meu GPS congelou. Mas, mamãe, primeiro a gente tem que gastar nossas gemas. Verdade, galera. Porque se a gente for esperar aqui coletar essas moedinhas, vai demorar muito, né, Kikei? Vai demorar muito. Então vem, mamãe, tô te esperando. Vou contar uma coisa pra vocês. Conta, Kikei. Nesse evento tem três caixas surpresas. É mesmo, é? A Kikei já pegou todas, né, Kikei? Eu ainda não consegui pegar todas, mas com fé em Deus eu vou lá, gente. Então bora, Kikei. A gente vai comprar esse daqui, certo? Moas especiais recebidas. 7.535. Não é possível que não vai dar, né, gente? É, gente. Bora lá, Kikei. Gente, eu quero muita rena. Vamos comprar o nosso primeiro pet pod. Não, primeiro não, né? Seu não. Meu sim, galera. Meu primeiro pet pod de Natal. É. Que eu vou tentar abrir. O quê? Mamãe, a gente não vai ter gema pra abrir. A gente vai ter que ver vídeo. Santíssimo Deus. Que gasta gema? Gasta gema pra abrir. Não gasta na moeda, não? Não. Tururu. Gente, e agora? Meu coração até deu uma fincada aqui. Respira. Vamos ver vídeo, Kikei. Preparada, Kikei? Sim. Qual pet que você quer ganhar agora? Rena. Rena. Eu quero boneco de neve. Boneco de neve. Rena. Vamos lá. Abre. 3, 2, 1 e... Já. Eu ganhei 7. E eu ganhei o meu bonequinho de neve. E aí, minha mãe não pode falar nada que ela ganha. Kikei conseguiu. Você também queria muito esse. Sim. Oi, ele é bagunceiro, meu boneco de neve. Olha que bonitinho, Kikei. Você é bagunceiro e não fique queiro e a de tururu. Olha só. Então você já tem o yeti, o urso e... Boneco de neve. E o boneco de neve. E o urso. Ah, é o urso. Pô lá, Kikei. Tá faltando agora para tu a Rena. A Rena. E o elefante. Elefante de biscoito. Então bora comprar mais um, mamãe. Bora lá, Kikei. Gente, acho que minhas gemas acabam agora. Vamos lá, mamãe. 3, 2, 1 e... Já, gente. Eu quero muito uma Rena. Tô abrindo. Vem Rena, vem Rena, vem Rena. Vem Rena. Que bonitinho. Olha o narizinho dela, Kikei. Não, mãe. Tem como mais eu abrir. Sério, Kikei? Sério. Nossa. E, gente. Eu acho que vem em sequência. Igual o evento do Halloween, Kikei. Volta, volta que a gente vai conseguir mais gemas. Para a gente conseguir o último seu, que é o elefante, né? Deixa eu ver. Deixa muito like, gente. A gente tá gastando muito dinheiro. Gente, deixa muito like. Bora, mamãe. Bora comprar o próximo. Então agora para mim tá faltando o elefantinho de biscoito. O que é? Sim. E o Yeti. Para mim só falta o elefante. Então você tem que comprar mais dois para ver se vem. E eu mais esse. Sim. Bora, mamãe. Um, dois, três e... Já. Abrindo. Abrindo. Olha, muito biscoito. Eu também consegui. Mamãe, pera, pera, espera, espera, espera. Meu Deus do céu. Você já completou. Eu vou receber, eu vou receber. Vamos ver o que que vem, gente. Meu Deus, eu tô muito ansiosa. É um balancinho? Acho que é tipo um balancinho. Ai, gente. Para mim ainda falta o Yeti. O que que é? Compre mais um aí, mamãe. Deixa eu abrir. Tem fofinho. Ele, que que é? Olha só. Comido é fofo. Mamãe. Oi. Então se você compra mais um Pet Pot, eu vou dando um nome para o meu elefante. Beleza, que que é? Eu também vou dar para o meu elefantinho. Para todos os pets, na verdade, né, galera? Qual nome que você vai dar para o seu... Cookie. Gostei do nome. Pronto, vai ser Cookie. Amei. E que tal você colocar uma roupinha nele, que que é? Sim, verdade. Coloca uma roupinha para ele ficar estiloso. Uma roupinha de Natal. Isso, para proteger do frio, né? Não gostei. Gente, enquanto isso, eu estou assistindo o vídeo aqui. Que porvinho, gente. Amei. O que que é? Muito mil, mil. Seis mil. Deixa eu ver como que ele ficou. O que que é? Olha. O Cookie ficou muito pouco. Muito. Agora a Rena. Todd. Vai ser Todd. Ah, gente. Tem que ter alguma coisa de comida. Vai ser Todd? Calma. Calma. Não vou colocar roupinha, senão eu vou gastar muitas moedas, né? Ok. Boneco de neve eu não vou colocar nome, porque vocês vão escolher. Boneco de neve não é o urso, que que é? Ah, é o urso. Boneco de neve você pode colocar o nome. Leite condensado. Ah, comida de novo. Leite em pó. Pronto, gente. Vai ser Olaf. Adorei, que que é? Você já é a Elsa mesmo? Let it go. Let it go. Que que vem ver? Pete, que eu vou conseguir. Vou abrir agora. Ok, mamãe. Vamos ver. Vamos ver. 3, 2, 1. E tô abrindo. Tô chocando. E aí, gente. Então, realmente, galera, é na sequência. É na sequência. Então, você não vai ter repetido. Isso. Então, é bom, porque como é evento, e o evento acaba, né? Então, galera, eles fizeram isso pra simplificar, pra ficar mais fácil. Ah, mamãe, que balancinho, sabe? É uma caminha de pet, olha. Sim, ó. Olha ele dormindo. Eu vou dar um nome. Reite. Pro meu bonequinho de neve, que 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 é? Falo. 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 Olha como que chama o meu bonequinho de neve, galera. O que é Falo, gente? Agora sim. Falo e Olaf. Como que é Olaf de trás pra frente? Ah, anta. Entendeu o que que é? Ah, agora eu entendi. Anta. Anta. Agora, eu vou dar um nome pro meu elefantinho. Que que é? 2 mil anos depois. Dois mil anos depois. Eu vou escorregando e escorrego, ok? Ok. Enquanto eu dou o nome aqui, pode ir lá. Que que é? Gente, olha aqui. Nossa, é muito legal. É muito legal. Que que é? Oi. Vem ver o nome do meu elefante. Cadê? Gente, cadê a mamãe? Aqui. Cadê seu elefante? Não, mamãe. Eu tô com o falo? Você tá com o falo? Ô meu Deus, meus pets não me respeitam. Vou pegar os quequesitos. Quequesitos? Pra trocar, galera. Tá bugando. Gente, você quer deixar o Aqueque? Se não, deixa agora. E se inscreva se ainda não for inscrito. Isso mesmo. Olha se apareceu. Para tu. Mas, mulher. É a maisena. Mamãe, maisena. Galera, é porque é biscoito de gengibre, não é? Do Natal. Só que eu nunca comi. Eu não sei se é bom, mas o biscoito maisena é bom, gente. Então, vai ser o maisena. Mas ia comer o gengibre? Eu já. E é uma delícia. Eu gosto. Tem gente que não gosta, né, gente? Sim, eu queria provar. É muito bom. Mas agora a gente vai finalizar o vídeo subindo na torre, Keké. Sim. Então, eu já vou colocar aqui a minha roupinha. E bom que a mamãe vai pegar a caixa, gente. Mãe, você tem que pegar o super pulo. Precisa? Precisa! Não creio. Precisa. Mãe, gente, esse negócio vai ser difícil assim. Eu não vou conseguir, não. O que que é? Mas tem que... Tem que conseguir. Keké, você dá as coordenadas. Porque você já subiu aí. Eu nunca subi. Aqui. Em qual presente você tá? Ela já tá lá. Não vale. Eu tô descendo, mamãe. Eu tô descendo. Aqui, ó. Você já pula aqui, ó. Nesse aqui, ó. Hum. Ah, tá. Se eu conseguir subir de novo, né? Aí você pula no doce roxo. Aí depois vai pro doce vermelho. Ok. Aí depois vai pra... É... Que... Gente, socorra! Eu tô caindo. Como assim? Ó, mamãe. Já fez eu cair tudo. Gente, eu não fiz nada. Jesus. Tomei. Tem que pular no doce. Eu caí do presente. Como assim? Mamãe. Ah, mamãe. Eu vou ter que tomar o superfluo. Ah, Keké. Agora a culpa é minha. Sim, é assim. Não fiz nada, gente. Agora... Olá. 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 Olaf. Gente, esse negócio não é fácil, não. Ah, gente. Pronto. Tá vendo? Seu celular é mais fácil que o meu. Eu não vou conseguir, não. Eita, gente. Aqui vai ter que subir de novo. Eu vou bugar. Nossa. Mas, mamãe, acho que eles tiraram o bug. Eu vou subir na torre agora com o bug. Ninguém me segura. Peraí, vamos subir. Mamãe, eu tô muito bugada. Olha a minha câmera. Socorro. Eu consegui pegar a caixa. Socorro. Eu não consegui andar. Agora pronto. Agora você vai ter que reiniciar. Agora que eu consegui subir na árvore, Deus. Mamãe, eu vou ter que sair de novo. Corta. Nossa, eu descobri fazer o bug. Eu acabei o super pulo e eu tô... Você acabou com o super pulo e ainda tá pulando. Ah, meu Deus. Mãe, você tá pulando mais alto do que o normal. Então, só foi. Tem gostado? Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. E até que enfim, você conseguiu subir na árvore. Gente, mas eu tô pulando muito alto. Eu vou dar um pulão aqui pra galera ver. Que quer filma pra cima. Ok. Olha só, galera. Eu ainda tô bugada. Olha isso. Eu tava muito assim super pulo. Ela tá no além. Gente do céu. Eu tô muito bugadona. Eu usei o bug pra subir aqui e eu confesso. Porque eu não dou conta mesmo, não. Porque o meu celular é ruim. Tô por isso. Meu Deus. Não, eu já vou despedir. Tchau, tchau. Tchau. Beijinhos. I believe I can fly. Tchau. Tchau.